Olá, maravilhosas e maravilhosos! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Maintalk. Amiga, eu tô tão feliz, tudo tá fluindo desse jeito. Perfeitamente. É, tô bem feliz que esse projeto tá dando muito sério. Tô bem contente, inclusive, com as convidadas que eu já vou apresentá-la. A de hoje é bem especial. Gente, tá com um pouco de medo do podcast de hoje, mas vocês vão entender por quê. Primeiro, eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Vamos lá. Vou começar com a Estilo Romano, maravilhosa. Eu pulei isso, né? Ah, não, achei que você ia falar. Tá, Abata, não era Estilo Romano agora, porque eu queria falar dela. Porque hoje a gente tá disputando um pouco sobre o que, olha... Tanto ela quanto eu estamos usando Estilo Romano, maravilhosa. Atendimento por WhatsApp, pelo Instagram, incrível. Impecável, envia presente, envia embalagem, tem cheirinho na sacola, adesivinho, um luxo, um charme. Sempre impecável. Andrada, odontologia. Acho necessário, gente. Que modéstia à parte. Não é porque sou eu a profissional lá, mas assim, excelente atendimento, não é? Eu posso falar como mãe de paciente, tá? Que eu levo a Ana Rosa lá. Ela ama o atendimento sensacional. Se os filhos têm medo, inclusive, de dentista, levem lá, porque o atendimento realmente é diferenciado. Fora isso, né, gente? Tem todo o procedimento pra família toda. Harmonização, ortodontia. Muito mais. Império Blonde, que cuida dos nossos cabelos aqui, né? Pobrinha. Diogo. Uma hidrataçãozinha maravilhosa. A Dress Store, que cuida dos nossos looks também, com peças maravilhosas, sempre dando dicas de estilo, no Instagram postando vários looks já montados, prontos pra você pegar e usar. Inclusive, tem preços maravilhosos, tá? Eu sou, apesar de eles serem patrocinadores aqui, eu também sou cliente lá. A gente tem a PR Sublimações, que faz aqui as nossas canecas. Tem todo... Perfeitas. Maravilhoso, assim. Tem o nosso QR Code aqui atrás. É incrível. Então, se vocês quiserem lembrancinha... Aí, assim, atendimento super rápido. Mandou mensagem e tal, tum, tum. No outro dia já tá lá, né? Incrível. Qualidade impecável, não tenho o que falar. Invicta Movelaria. É, obrigada, Mozão. Moves de extrema qualidade, projetos criativos pra casa, pra quarto, pra consultório, pra empresa, pra tudo que você possa imaginar. Perfeito. A AF Contabilidade, que é um patrocinador incrível, amiga. Porque, assim, meninas, meninos, se vocês estão pensando em abrir empresa de vocês, eles te dão toda a consultoria. Se vocês tiverem que mudar a razão social, mudar alguma coisa, se tiver dúvida... Assim, ó, o Aleph, que é o proprietário da AF Contabilidade, ele simplesmente é uma pessoa muito... Eu acho que ele estuda muito, sabe? Então, assim, ele se envolve. Então, assim, vale a pena. É uma empresa muito bacana. E a Total Limpe, inclusive, socorro. A Total Limpe, que ajuda pra quem tá aí na correria, que precisa de suporte em casa, com aquela limpeza, com organização. Aquele suporte que a gente precisa mesmo, porque na correria tem muita coisa que a gente precisa terceirizar e eles são maravilhosos pra isso. Então, aproveitem pra entrar aí no Instagram de todos eles, pra seguir o pessoal, pra acompanhar o trabalho deles também, por favor. É isso. Muito obrigada pros nossos patrocinadores. E agora eu vou apresentar... Vamos lá. A nossa convidada de hoje. Vocês vão entender por que que eu tô... Ela é pedagoga, pós-graduada, em gestão e coordenação pedagógica, psicopedagoga, assim fala, né? Psicopedagoga. Educadora paramental. Para tudo. Ela ajuda as mães a se relacionar melhor com os seus filhos. Ela é mãe da Júlia e da Laura. Mãe de adolescente, né? Então, vocês já entenderam tudo. Eu peguei uma frase dela aqui que eu fiquei pensando. Seria bem interessante falar pra eu poder apresentá-la. Ela coloca assim, Talvez o maior desafio para os seus pais e mães sejam entre consciência e flexibilidade, respeitar as diferenças individuais e compartilhar valores familiares. Gente, que convidada de peso, não? Que responsabilidade. Ela é mentora, que cuida dessa parte do convívio, dos filhos e pais e do mais. Enfim, é ela. Maravilhosa. A Liris Arzu! Obrigada. Eu fico super feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu adoro falar sobre educação, sobre filhos, sobre convivência, relacionamento, comunicação. Ah, tô amando. Gratidão de verdade por ter essa oportunidade. A gente que agradece demais você ter aceitado o nosso convite. Vim aqui pra fazer essa partilha com a gente. A gente vai conversar muito aqui sobre questões pessoais, que a gente sempre mistura aquela coisa maternidade e profissão. E também pra ajudar, pra socorrer. Né, gente? Porque sim, é possível uma criação respeitosa. E ela vai trazer milhares de dicas pra gente aqui hoje. Eu queria até começar te perguntando assim, em que momento você sentiu que era isso que você queria fazer? Em que momento você decidiu que você queria caminhar por esse caminho? Eu comecei a minha jornada fazendo enfermagem. Então, eu sou enfermeira. O que eu gosto é o cuidar. Então, eu fui lá. Eu venho de uma família de educadoras. A minha mãe, com mais cinco irmãs, fundaram uma escola. E lá em 75, então, elas abriram uma escola. E eu falei assim, ah, vou seguir diferente. Vou pra área da saúde. E aí, fiz enfermagem. Quero ser diferente, né? Sou super diferente. Aí, fiz... Tem personalidade, é isso. É sobre isso. Fiz enfermagem, auditoria hospitalar. Também tem pós em auditoria hospitalar. Acho que faltou um pouquinho mais do meu stalk dessa vez. Ele veio meio falhado, eu achei. Mas você vai entender. Você vai entender. Saúde pública também tem pós na área da saúde. E aí, eu perdi a minha mãe muito cedo. E aí, a minha mãe... Minhas tias chamaram. Vem pra cá. É seu. Vem. A escola é sua. Vamos lá. E aí, fui pra área da educação. Fiz pedagogia. Me apaixonei. Olha que incrível. Pela arte do educar. Que é o cuidar, né? Tentou fugir algo da família, mas não teve jeito. Graças a Deus, no meu caso, eu consegui fugir. Porque minha família inteira é contadora. Eu consegui sair fora. E é uma forma, assim... Não deixa de ser um cuidar. É um cuidar diferente, né? Então, é um caminhar junto. Eu sou apaixonada, completamente apaixonada por educação. Trabalho lá na escola com as crianças, orientando as crianças, orientando professores. Tenho uma empresa de treinamentos, faço mentoria com famílias. Então, assim, eu tô... É um cuidar. Eu gosto de... Foi dessa partida da sua mãe tomando conta ali da escola que você acabou entrando pra esse ramo, então, né? E ir se encontrando. Sim, e assim, não adianta a gente ter... Eu acabo falando uma frase que eu acho muito legal. Tem dois momentos na vida que é super importante de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia que ela entende pra que ela veio aqui na Terra. Ela fala assim, gente, é isso que eu amo. E, assim, é muito gostoso você fazer o que você gosta. Então, eu gosto, eu me alimento das crianças lá da escola. Eu gosto de trabalhar com... Eu tenho uma imaginação muito fértil. Eu já imaginei... Ela pensou, ela comia as crianças, gente. Mordendo. É isso que ela pensou. Eu entendi. É da alegria, da sinceridade das crianças. A energia, né? É uma delícia. Renova, né? E esse caminho, assim, que você foi aprofundando e foi estudando sobre, você buscou por uma necessidade? Você sentia que existia uma necessidade? Ou foi uma coisa que você foi naturalmente se interessando e foi buscando mais e foi indo pra esse caminho? Aí, eu cheguei na escola, né? Cheguei lá na escola assumindo uma responsabilidade, uma sala de aula. Aí, já começou a doer o meu calo, né? Tipo, criança gritando. Eu não conseguia controle. E aí, foi passando os anos. Eu assumi o controle de uma equipe. Então, eu via o que os professores também falavam. As queixas dos professores. Eu ficava com tudo aquilo na minha cabeça. Aí, eu recebia pais que vinham falando pra mim, assim, Aline, eu não tô aguentando meu filho em casa. O que que tá acontecendo? O que que eu posso fazer? Daí, eu falei, gente do céu. Tentei vários caminhos, não dava certo. E eu sempre tive, por ter perdido a minha mãe muito cedo. Eu venho de uma família de pais separados. O meu sonho era formar a minha família. Sempre foi. Inclusive, gente, o marido dela acompanha ela em tudo. Ele tá aqui nos bastidores. Você percebe o quanto ele é parceirão dela. Bacana. É, e eu sempre foi o meu sonho, o sonho dele também, É formar a nossa família. E sempre quis casar, ter filhos. Daí, tive filho. Aí, juntou. Assim, ficava nervosa o tempo todo. Gritava. Aí, veio a pandemia. Aí, descambou de face. Todo mundo trancado dentro de casa. Todo mundo trancado dentro de casa. Todo mundo trancado dentro de casa. Então, já tinha os problemas da escola, problemas pessoais. E eu falei assim, daí, a pandemia foi o estopim. Eu falei assim, não, gente, preciso me mexer aqui. Tem que ter alguma coisa que me leve a ajudar mais pessoas a resolver esses problemas. E aí, eu fui, fui, fui buscando. E eu cheguei na disciplina positiva. E foi a primeira formação que eu fiz. E a primeira que eu fiz foi em educação parental. Então, pra ajudar pais e mães. Foi maravilhoso, maravilhoso. Abriu minha mente, assim, muito grande. Meu campo de visão. Como que a gente pode criar uma educação livre de qualquer tipo de dor física ou emocional. O segundo que eu fiz foi específico pra sala de aula. Então, eu tirei um problema, tirei outro problema. E a última que eu fiz foi em primeira infância. Então, eu consigo trabalhar bem aquela fase. Específico em escola, que é o ramo que eu trabalho também. E com famílias, transformando famílias. Então, assim, foi uma... Vários problemas que me levaram a me mexer. Às vezes, a gente se acomoda com os problemas que a gente tem em casa. Com os problemas que a gente tem com o marido. Com os filhos. Por quê? Porque sempre foi assim. Porque... Ai, que preguiça, gente. Parou. Não. Porque sempre foi assim, nada. Lá em casa, o negócio tem que... Não. Sempre foi assim, né? Porque esse ouvido foi... Não, claro. É, não vem a síndrome de Gabriela que nasceu assim, morreu assim, não. Que aqui não cola, não. Não, 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 não. A gente tem que sair dessa zona de conforto. A gente tem que levantar e realmente se mexer. É que, na verdade, Aline, é muito... Eu vou falar por mim. É muito difícil quando, no meu caso, eu estou com o meu marido há 17 anos. A gente tá casada 12, né? Então, você também... Eu também tô casada 17. Meu caso... Casada 12, 17 juntos, assim. E, assim, chega um momento que tem determinadas coisas que a gente, ai, sabe, deixa e vai. E, na verdade, aquilo vai te incomodando sem que você perceba. E, de repente, você tem um surto, né? E aí, fala, poxa, mas peraí. Eu deixei isso acontecer, sabe? Mas, muitas vezes, a pessoa está tão acomodada que ela continua vivendo aquilo mesmo, ela insatisfeita, né? É muito difícil. Nem todas as mulheres, ou, enfim, num relacionamento, né? As pessoas conseguem ter essa força, tipo, de falar, cara, eu preciso mudar. Eu preciso ir atrás de algo pra melhorar. Tanto é que eu falei que esse pôr de hoje seria pra mim, que eu tava meio desesperada. Porque eu preciso de uma mentoria lá na minha casa, né? Porque educação de dois com idades diferentes, demandas diferentes. E o marido pra educar também é difícil, né? Gente, vocês falaram que o meu marido é o meu maior parceiro. E ele é o meu maior parceiro. Mas também é o meu laboratório preferido. Porque ele vem de uma educação extremamente autoritária. E tudo, tudo que eu aprendia, eu testava lá. Eu chegava pra ele e falava assim, fala de tal jeito. Tenta tal ferramenta, assim, assim, assim. Olha só, e ele era... E tudo bem dele receber isso? Não, tudo bem, tudo bem. Daí teve um dia que eu cheguei pra ele e vou contar. Adoro contar essa história. Eu tenho uma área de... Ah, como se fosse uma churrasqueira lá. Eu moro num sítio. Então, pra fora de casa é uma churrasqueira e é toda fechadinha, assim. Mas eu fico no meu quarto e dá pra ouvir. Dá pra ouvir, dá pra falar e tal. E lá tava o videogame das meninas. E as meninas mexendo no videogame, jogando lá. A Júlia e a Laura e o Daniel gritando do quarto. Gritando. Porque geralmente a gente... É assim, né? Dá uma preguiça a gente levantar. Daí a gente grita. Eu já falo alto, né, gente? A gente já grita pro filho. Eu grito o tempo todo. A gente grita. Então a gente fica assim, vai tomar banho. Daí ele ficava gritando. Olha, já tá rindo. Isso não é tóxico? Aquelas, isso não é tóxico? Ele ficava gritando. Júlia, tá na hora de tomar banho. Laura, eu já falei. Um, dois, eu vou aí. Daí eu falei assim, meu bem, agora você vai falar assim. Olha, tô vendo que tá super legal o jogo. Nossa, tô vendo que vocês estão... Pode ser até daqui, não precisa nem ir lá. Tô vendo que tá super legal. E agora é hora de tomar banho. Dele, ai, duvido que dê certo. Daí eu falei, tenta. Tenta falar isso. Daí ele falou, a hora que ele falou, que ele escutou elas desligando. Nem ele acreditou. Ele falou assim, você combinou com elas. Você combinou. Foi armadilha. Gente, eu quero comunicar pra vocês o seguinte. Com certeza vocês vão assistir isso daqui a um... Que a gente grava, né? Alguns dias. Mas eu vou gravar um story sobre isso. Eu vou chegar em casa e vou fazer, e vou testar. Falei assim, a Rosa tá tão legal aí, mas assim, tá na hora... Funciona. Eu vou contar. Você não fala mais. Você entendeu. Você não fala mais. Ah, não pode falar mais? Então, vamos... O mais, o mais, ele anula tudo que vem antes. É igual o não, né? Você vê que o não também anula. É, o mais, ele anula. Então, primeiro, você tem que valorizar. Mostrar pra criança que você tá entendendo o que ela tá falando. Tá legal aí. O que ela tá fazendo. Tá legal aí. E... Agora é hora de tomar banho. E agora é hora de tomar banho. Viu, Marcos Paulo? É o que eu falo pra você. A criança compreende. Eu falo pra ele, realmente, se a criança sente que você... Às vezes, assim, aquela birra de não querer ir embora. Eu não vou embora. E aí, você fala que você vai largar. Eu acho horrível. Aí você fala que você vai largar a criança lá. No shopping, né? E aí, o pior é que o Dom é descolado. Ele fica. Você fala que você vai deixar ele lá, ele fala assim... Tá bom. Se ele baixar o Uber ali no celular dele, ele fica. E aí, às vezes, eu falo assim... Faz ele ver que você entendeu por que ele não quer ir. Mas que não dá pra ele ficar mais. É. Então, fala pra ele, assim... Eu sei, nossa... Às vezes, eu falo pra ele, filhão, eu sei. Eu também queria ficar aqui até acabar o dia com a minha amiga também. E a gente tem que ir embora dormir, cara. É. Porque a gente vai acordar amanhã cedo. Você vai ficar cansado. Ele acaba, mesmo que contra a vontade. Meio contrariado. Não entende, ele vai embora mesmo. Diferente do tipo assim... Se eu for aí... Você vai ver. Gente. Você vai ver. Se eu for aí, eu vou desligar esse videogame. Isso. E você vai ficar sem... E o pior que pra mim, isso é pior. Você vai ficar sem jogar videogame em dois meses. Dois dias depois da criança jogando videogame. É. Qual é a moral que você tem com ela? Vou me retirar. Eu vou me retirar. Imagina. Uma coisa que a gente... Ana Rosa. Eu já falei, eu vou tirar a televisão do seu quarto. E a Ana Rosa assim, ó. Vai nada. Tira. E o dia em que a gente tirou a televisão... Escuta, a gente tirou a televisão. Mas não porque ela tinha feito alguma coisa. Eu sempre ameaço de tirar a televisão. Tóxica assim, pode julgar. Aí, eu... Um dia a gente foi fazer um evento da empresa. E eu precisava... A outra televisão tava sem suporte. Aí eu falei, gente. Liguei pros meninos da empresa, da mercenaria. Falei, cara, passa na minha casa. Pega a TV do quarto da Ana Rosa. Porque são só dois dias de evento. Tipo, ela vai pro meu quarto, pro outro lugar e tal. E a outra tá sem suporte. Um resolver. Passa lá e pega. Eles foram pegar quando ela chegou da escola. Minha mãe cumpriu. Por quê? Eu não fiz nada dessa vez. Castigo, coitada. Eu falei, não mesmo, meu amor. Eu vou trazer de volta. Depois ainda, quando eu levei de volta, eu falei, cadê meu controle? Mas e foi. Mas com crianças pequenas, a gente usa essa primeira ferramenta. Então, a gente valoriza o que tá acontecendo, o que ela tá fazendo. Que geralmente é assistir um desenho, tem que fazer tarefa, né? Alguma coisa assim. Ó, tô vendo que você tá gostando. Ai, esse desenho é super legal, né? E agora é hora de fazer tarefa. Então, sempre valoriza e dá o comando. E o comando é o E agora. É, com o E. O E, ele conecta. Pra não parecer que é punição, né? Se ele tá muito legal, mas você não pode mais. Mas acabou, né? O E conecta as duas ações. E quando é uma coisa assim que é muito chato, né? Tipo, pensa a prioridade de uma criança de quatro anos, se vai ser tomar banho. É óbvio que não. Não é, né, gente? A gente sabe que tem gente com 34 que a prioridade não é. É muito mais legal assistir televisão. Eu ontem tive uma situação com o meu priminho que tem autismo. E ele não queria tomar banho de jeito nenhum. De jeito nenhum. E nós távamos passando por uma situação muito complicada na casa da minha tia e tal. E aí eu fui pra poder ajudar os adultos. A cabeça toda cheia. E eu fui pra ficar com ele, né? Pra dar uma força. E eu brinquei de bola, aquela coisa que tem essa... É muito comum, né? As crianças brincarem, jogar bola meia hora. Quase duas horas jogando bola. Aí eu falei, carinha, você tem que tomar banho. E ele, não quero, não sei o que e tal. Aí meti aí, tá. Batei isso daí, você não vai conseguir tomar banho. Aí eu peguei e falei, vem cá, vou te contar um segredo. Eu sei dar banho de um jeito muito divertido. Ele, você vai me dar banho? Eu falei, vamos lá, lavar essa bunda suja. Brinquei, nananã. Levei, consegui fazer ele conversando. Consegui levar ele pro banheiro. Quando chegou lá, eu falei assim, vamos tirar a fralda. Vou te ensinar a chacoalhar o cocô. E não sei o que. Comecei a fazer e fiei ele dentro do banho. Quando eu vi, já tava tomando banho, ele não queria mais sair. Aí eu tive outra dificuldade. O banho ficou cheiroso, maravilhoso, mamou e dormiu. E não precisou de nenhum esforço. Tipo assim, o seu esforço foi de ser criativa. Mas não precisou do esforço físico, de arrastar ele pro banheiro. Não, não, não. Ele não criou aquele estresse. Tô conversando. Mas acontece. Eu já atendi mães que falam. Não, eu já fiz isso com a minha filha, inclusive. É que, ai, Aline, eu não sei mais o que eu faço do banho. Então, chega e fala assim, vamos ver quem chega mais rápido no banheiro. Eu, você. Mas a gente vai ter que, é uma corrida diferente. A gente vai igual formiga. Ou a gente vai pulando igual coelhinho. Gente, ser pai dá trabalho. É. Dá trabalho. Ninguém avisou que não vinha no pacote, né? Tipo, você leve. E não dá só o trabalho fazer. Dá o trabalho. As pessoas ao redor não compreenderem. Ah, sim. Às vezes, é aquilo que você falou. Quantas vezes eu já ouvi, assim, esse menino vai montar em você. É. Esse menino vai cagar na sua boca. Não fala assim? Fala. Falo, gente. O pessoal. Primeiro, deixa eu fazer do meu jeito, né? Deixa que eu sei. O seu filho não vai te respeitar. É. O seu filho não vai te respeitar. É. E eu falo, sabe? Às vezes, assim, eu sei, realmente, anda muito mais tempo. Às vezes, mais paciência. Não é todo dia que funciona igual. Tem dia que você tá exausto. Tem dia que você tem vontade de chorar. Mas... E tá tudo bem. É legal a gente ter aquela consciência de que, às vezes, por exemplo, você chegou muito cansado, estressado, você tá mesmo sem paciência. Mas não foi seu filho que te estressou. Né? E aí, ele também não... Pra ele, a parte divertida do dia é quando você chega. Se você chega um nojo de pessoa, a parte triste do dia dele vai ser quando você chegou. Já parou pra pensar o seu filho entender que o momento chato do dia é quando você chega, porque ele morre de medo de você, porque você vai chegar azedo, gritando, brigando, dando paulada, jogando chinelo, remessando cachorro. Gente, a criança não tem culpa, né? Você chegou a ver um vídeo que tá super viralizado, que é de um menininho chinês? Você chegou a ver? Que ele fala que ele acha que a mãe não gosta dele. Você chegou a ver? Que ele só fica sozinho, eu vi. Inclusive, eu cheguei as três vezes que eu assisti. Pra quem não sabe o que é, é um menininho. É um programa chinês, coreano, não sei, tipo, lá. De lá, daquelas bandas de lá. Ocidental, né? E é um menininho que é um programa como se fosse o Supernanny. Então, a família contrata porque precisa de uma ajuda de um profissional. E o menininho tava dando problemas de raiva, de acessos de raiva. Então, o menininho gritava, chorava. Tava dando um chilique, entre aspas. Birras, em casa. E aí, quando o programa gravou, ele começou a falar. Ele falou, eu queria só brincar com minha mãe e com meu pai. Eu fico muito sozinha, né? Eu fico muito sozinha. Eu só fico sozinha, eu só brinco sozinha. E a câmera filma ele sozinho. Deitado no chão. Deitado no chão, brincando sozinho. Quem cuida dele, quem é cuidador dele é a avó. E a avó tem vários problemas de saúde. E a mãe trabalha o dia inteiro. O pai também. Quando a mãe chega, ela tá morta. Cansada. E não consegue dar suporte pra brincar. Também tá cansada. E também está cansada. Ninguém nasce sabendo. A gente vem de uma cultura que nasce um filho e nasce uma mãe. E a gente estuda e se especializa pra trocentas coisas. Pra várias coisas na nossa vida. E a gente não estuda pra mais importante. Que é formar um ser humano. Então, a gente precisa estudar. Entender que a gente é ser humano. E que a gente vai cometer erros. Sim. Então, essa mãe, a hora que ela viu que aquela birra dele, aquele excesso de raiva dele, era porque ele tava sozinho. Criança não sabe falar assim, me dá atenção. Mas, olha, sabe que você tá falando isso? Eu tô aqui. Pensando. A minha filha, desde quando ela estava na minha barriga, eu tinha certeza que ela ia ser muito grudada com o meu marido. Até porque quando o Rodrigo chegava, ela parava de mexer. Ela não mexeu pra ele durante a sessão. Eu falava, calma, Rodrigo, porque eu tenho certeza que ela se sente segura com você. E ela vai ser grudada, em fato. Tanto é que uma vez ela sonhou, rapidamente, e não era sobre isso, mas já vou... Uma vez ela sonhou, acordou chorando. Mamãe, eu sonhei que você tinha se separado do papai, não sei o que e tal. Eu falei, nossa, filha, que coisa, né? E aí a gente tava morando em casas separadas, mamãe. Aí eu pesquei, eu falei, ué, mas você tava chorando porque eu tinha se separado do papai? Ou por que você estava morando com a mamãe? Porque eu morava com a mamãe. Tipo, enlouquecida pelo pai. Ah, porque a tábua tem uma mãe tóxica? Não, gente, não é sobre isso. É sobre essa loucura que ela tem fissura pelo pai. E tudo bem. Eu também era assim com meu pai quando era pequena. Bom, o que eu ia te contar? Contar pra todos vocês. Por esses dias, a gente tem trabalhado muito. E como eu tive algumas situações que demandou um pouco mais do meu marido na empresa. Então ele ficou um pouco mais ausente. Então ele chega em casa, muitas vezes ele senta no computador e fica trabalhando. Porque ainda tem trabalho pra fazer. E aí esses dias ela falou assim, papai... É recentíssimo isso. Papai, eu queria combinar uma coisa com você. Eu quero um dia só com você. Porque quando você chega do trabalho, você ainda trabalha. E aí você fica cansado. Aí você deita e dorme. E a gente não tem brincado muito como era antes. Então eu quero pegar o domingo e só eu e você. A mamãe fica com o Fernando. E aí eu vou pegar e vou no parque. Inclusive eles combinaram pra esse final de semana. Agora eles vão fazer isso. Mas ela tem seis anos. Mas ela conseguiu falar. Mas não são todas as crianças que conseguem se comunicar desse jeito. E a criança tem assim... Ela é ótima observadora. Ela é uma esponja. Então a criança vê tudo o que tá acontecendo. Mas ela não consegue se expressar da melhor forma. Ela não tem a maturidade que a gente espera que ela tenha. Então ela busca a nossa atenção. Ela busca objetivos da forma mais inadequada. Então aquela criança que tá fazendo birra, que tá gritando, que tá fazendo malcriação, tendo mau comportamento, muito provavelmente ela tá querendo te dizer alguma coisa. Mãe, fica comigo. Então isso responde àquele excesso de mau comportamento das crianças na pandemia. Por quê? Porque a gente estava todos, nós estávamos todos em casa, todos trancados. Então tinha uma privação de sair, de social. E a gente não tava junto. Porque era todo mundo, cada um num celular, cada um num computador. Como foi a pandemia pra você? Desculpa te cortar, mas como foi essa pandemia? Foi tirando o transtorno, o caos que tava no mundo, né? Tipo todo o medo que a gente tinha e tudo mais. Foi um dos períodos mais plenos, assim, da nossa vida. A gente ficou trancado num casulo. E aí fazia, eu voltei a treinar, a gente alimentava saudável, a gente treinava junto à noite. E a gente passava horas fazendo o que a gente queria da nossa vida. Foi difícil sair do casulo depois. Porque daí eu não, durante um tempo eu tive muita dificuldade de lidar de novo com a correria. Eu já me sentia nesse período um pouco cobrada dos períodos em que eu era obrigada a ficar ausente por conta do dom. Eu já me sentia cobrada, eu já sentia o peso de alguns períodos ter ficado mais longe do que perto ali de casa. Então, nesse período, eu senti que eu tava conseguindo compensar esse tempo, a gente ficou muito próximo. E aí, na hora de voltar cada um pra sua rotina, foi difícil por isso. Porque eu tinha pavor da ideia de voltar com ele pra escola, eu não queria que ele fosse pra escola. Eu já não queria antes, né? Com a pandemia. Eu queria que o dom ficasse em casa todo o tempo comigo. Você sabe, mas é porque o filho dela tem 89 meses e nunca ficou longe da mãe. É, é um bebê. É um bebê, ele não tá pronto. Então, e assim, foi difícil porque daí eu tive que voltar com aquele personagem doido, sabe? Eu falo que assim, eu fiquei completamente louca depois que o dom nasceu. Doida, de neura, de medos, de milhares de coisas. Medo de traumatizar ele com as coisas, medo dele cair, medo de tudo. E aí, eu tenho um personagem, mãe legalzona, que é completamente mentiroso. Na verdade, eu tô surtando, assim, eu tô tendo um troço. E aí, eu estimulo ele a fazer porque eu gostaria. Eu acabei, até por conta de onde a gente vivia, das nossas condições, eu fui criada muito presa. Muito dentro de casa, tanto eu quanto o meu irmão. E nós éramos dois bocos, assim, dois adultos sem nenhuma noção de absolutamente nada da vida. O irmão da Tessia continua sendo, brincadeira. Matheus, se você virar patrocinadora, a gente para de falar de você. E aí, não, tanto é que tem muita coisa, realmente. Às vezes eu vou conversar com o meu irmão e ele não tem algumas malícias de alguma coisa. Maldade, sabe? Maldade de alguma coisa. A gente foi criado muito ali e meu medo era justamente de fazer a mesma coisa com o Dom. E ao mesmo tempo, medo de que acontecesse alguma coisa com ele. Então, eu faço, tipo assim, filho, que legal, vai lá, vai ser muito bom. Uau! Cara, depois você me conta tudo. E ela ali, ó. Aí ele sai e eu choro, entendeu? E quando ele volta, eu finjo que tá tudo bem. E aí eu vou seguindo com essa falsidade. Pra ele não se sentir transtornado pelos meus transtornos, entendeu? E aí, quando eu for resolver isso na terapia, no futuro, um dia eu conto pra ele. Mas agora não. Mas você tem noção que isso é uma cobrança nossa, pessoal, de ser uma mãe presente. De dar conta de tudo. De dar a atenção e o carinho pro nosso companheiro. Então, assim, é um excesso de tarefas e de cobranças pessoais e também da sociedade que acaba exigindo isso da mulher. Eu vejo. Da mãe perfeita sempre, né? Siquem em silêncio neste recinto. Você não tem lugar de fala. Não. Porque, sim, exige que a mulher saiba criar os filhos, criem da melhor forma. E exige agora que também dê conta de tudo no mercado de trabalho. E a gente vai só acumulando tarefas. quantas coisas você faz, você faz, que outras pessoas poderiam fazer. Ou a gente poderia delegar essas funções. Eu aprendi. E a gente acaba tomando pra gente uma coisa que é pra colaborar, a gente acaba tomando como nosso. E isso acumula fardo nas nossas costas. O tempo todo, né? E a gente acaba cansando. Em relação à empresa, eu aprendi a delegar algumas coisas pra eu conseguir ter mais qualidade de vida dentro da minha casa. Ainda mais com a chegada do mais novo. Porque eu imaginava que, assim, antes, quando eu engravidei, um período antes, a minha mãe já estava bem debilitada. Então, e a empresa é uma empresa onde é uma empresa grande, mas é uma empresa familiar. Porque é meu esposo, sou eu, a minha irmã. Somos os cabeças ali da empresa, né? Então, no caso, quando minha mãe começou a ficar muito debilitada, eu comecei a perceber que eu ia precisar muito da minha irmã. Como ficaria empresa? E aí eu percebi, e minha família, quando eu vi aquela situação, eu falei, cara, na empresa eu vou ter que aprender a delegar. E aí a gente reestruturou algumas coisas da empresa pra gente não ficar sobrecarregada e dar conta da família, da casa, do marido, das crianças. E logo depois veio o bebê, né? Então, logo quando veio o bebê, eu falei, cara, agora eu vou surtar. Então, e aí, na empresa eu aprendi a delegar. Tipo, a ter uma pessoa pra cuidar do administrativo, ter uma pessoa, isso. Porque eu tinha dificuldade de passar de fato toda a função do administrativo. Tipo, tudo mesmo assim tinha que passar pela minha mão. Porque eu sou controladora, né? Não imagino. Nossa, a gente não notou. Se você não fala, a gente nem percebe. E aí eu consegui, tipo, olha, então tá, o administrativo de fato tem que fazer tudo isso. Cara, faz. O pessoal da contabilidade, faz. Confiar e deixar. Confiar e deixar. Isso. Porque a gente tem um péssimo hábito da gente achar, acho que é do ser humano, que só a gente sabe fazer e sabe fazer perfeito. Porque ninguém faz melhor que a gente. Não é, nós temos esse péssimo hábito. Eu acho que a gente também, às vezes, até, eu tenho dificuldade de delegar, muito, muito. E, por exemplo, na minha casa hoje. Essa é aí que eu queria também chegar. Eu não terceirizo nada. Eu sei disso, por isso que ela enlouquece. Como assim? Não tem, não sei o que é, não tem gente pra ajudar com isso. Não terceirizo nada, porque eu carregava, hoje eu já sei que não, mas eu carregava a sensação de que eu não tava terceirizando porque eu não queria fazer algo por eles. Eu falava, não, por isso tem que contratar top. Eu tenho que fazer tudo. A total, a total, a total. A gente tava com a energia. É. Nome de Jesus, que precisa de ajuda. Coloca lá, total livre. Tô delegando agora. Mas, quando eu converso com as mulheres, né, que me procuram, elas não têm noção do tamanho do fardo que elas possuem, né? Pensa, quem que, quando vai no médico, quando vai no pediatra, quem que sabe a vida da criança? O pai ou a mãe? Nosso caso, os dois, mas eu vejo que na grande maioria, a mãe. É muito mais a mãe. 90% a mãe. E aí, eu fico falando. A mãe só sabe porque ele teve que, dessa vez, agora, na consulta, porque eu não pude comparecer, eu falei pra ele, olha, tá acontecendo isso, 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 isso com o Fernando. Aí, ele foi e resolveu. Mas é sempre o cargo da mãe. Sim, a mãe que marca, a mãe que tem que saber o dia, a mãe que tem que saber o que aconteceu. E aí, eu ficava... A rotina. Eu ficava, isso, rotina. Presente de aniversário. Ah, meu marido fala assim, ah, dá um abraço no amigo. Nossa, gente, minha cara vai no chão. Preciso comprar uma lembrancinha pras crianças. Ai, não dá. Mas hoje em dia ninguém mais for presente, não fala assim? Hoje em dia ninguém mais dá presente. Ai, Aline, bobeira. Assim, presentinho de aniversário. Ainda bem que minha filha não é amiga dê. Ó, são as pequenas coisinhas. Cortar a unha, tirar coisa da geladeira. Exato. Coisas que a gente vai pegando e que vai cansando, vai sobrecarregando. Eu sempre falo muito, até o gerenciar, né? Assim, você ter, tudo bem que você possa ter ali uma rede de apoio com 15 pessoas. Mas você ser a pessoa, e eu tô falando esporádio, tá, gente? Tô falando a pessoa que eu queria ser, porque eu não tenho, não. Mas assim, eu queria ter. Não julgo, não, porque eu teria. 40 pessoas. Tranquilamente. Mas eu falo assim, de você ter aquela rede de apoio, mas você ter que sincronizar. Se você ali não der a ordem do que tem que acontecer e como tem que acontecer, nada acontece. Mas foi o que ela falou. Quando ela teve consciência. A consciência te traz mudança. A mudança gera medo. Mas você precisa ter a coragem, vai com medo mesmo. E aí a gente vai mudando, vai dando um passo de cada vez. E a gente tem que ter noção que maternidade não é perfeito. A gente não é perfeito. A gente vai errar. A gente vai gritar. A gente vai causar... Ai, que bom! A gente vai causar muito... Mas não é o tempo todo, não, viu, Otá? Não. É só as vezes. Não empolga que a Ana Rosa surta. A gente vai causar muitos traumas nos nossos filhos. Sim. A gente não pode viver querendo evitar situações desconfortáveis. Elas vão vir. Mas a gente precisa só pesar, né? Ter noção da frequência que elas acontecem. E também se perdoar. Né? Tá tudo bem. Um dia ruim. Amanhã eu faço diferente. E eu queria até aproveitar pra emendar numa pergunta que eu tenho muitas aqui, ó. Muitas. A gente ouve muito, por exemplo, assim. Ah, eu já sou mais duro mesmo. Porque se não apanhar em casa, vai apanhar na rua. Eu já ensino ele porque a vida é dura. E se eu não for duro com ele aqui, ele não vai crescer, ele não vai amadurecer, ele não vai mudar. Qual que é o seu pensamento com relação a isso, assim? Eu acredito que a gente não tá criando sobreviventes, né? A gente não tá criando guerreiros. Tô criando crianças. Tô criando ser humano. Então eu vou dar as melhores condições pra que ele seja um adulto maravilhoso. Então sim, eu tenho que colocar limites. E eu explico pros pais que é como se fosse um rio, né? A criança é a água que corre e a gente vai margeando e direcionando esse rio. Precisa orientar, precisa sim estabelecer algumas questões. Vão ter momentos que a gente vai falar assim pra criança, eu te amo. E a resposta é não. Ponto. Isso que é o básico da resposta. Não é nem represar e nem deixar correr solto, né? Exatamente. Até porque criança não pode tudo, né? Exatamente. A gente precisa estabelecer limites. A gente precisa sim acolher, dar aquele carinho, dar aquele... Todo o apoio necessário, mas com limites. A vida vai sim dar muitos tapas nas crianças. Mas eu não quero que ela aprenda comigo essa dor. Comigo ela vai aprender a se posicionar, a entender que essa dor não precisa. Eu não preciso passar por isso pra eu saber que eu sou amada. Não precisa... Então, Lili, mas aí eu vou te perguntar uma coisa que eu penso assim. Hoje a gente tem, no meu caso lá na empresa, a gente tem muita dificuldade de conseguir mão de obra. Vou chegar aí. A gente tem muita dificuldade de mão de obra. E muitas vezes quando eles vão fazer entrevista em determinada faixa etária, aí chega tipo como... Parece que o pai dá tudo, que a mãe dá tudo. Ou quando ele começa a trabalhar, às vezes a gente vai chamar a atenção, fazer uma correção, né? Sobre uma postura, sobre usar um EPI, alguma coisa e tal. Se dói. E aí ele se dói, não volta a trabalhar. E tipo, pra ele ele vai ser investidor, vai ser, sei lá, dono de empresa, não sei o que tal. É, youtuber. Não, não, não. Não desmerecendo. Mas assim, gente, ele cria uma coisa na cabeça, mas assim, no meu pensamento. Não sei se eu tô errada, mas tem determinadas coisas que eu acho que tem que passar por uma frustração, por um não, por algo, até mesmo pra preparar ele pro que vem. Porque assim, cara, vou falar talvez uma palavra tóxica, né? Mas assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então eu aprendi coisas que talvez a minha filha, graças a Deus, ela não precise trabalhar com 13. Mas eu gostaria que minha filha fosse jovem empreendiz, pra ela poder, tipo, tomar uma bronca de um chefe, se posicionar, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo pegar o meu raciocínio. Mas hoje eu percebo que tem uma política por trás, assim, de que é errado você, talvez, falar um não pro teu filho, que ele crie frustrações, depois ele vai precisar de terapia e tal. Mas eu acho que não é só sobre isso, sabe? E como achar esse... Meio termo. É, como? Eu vejo famílias, a grande maioria das famílias, vem num... Todo mundo trabalhando muito. Mães trabalhando muito, pais trabalhando muito. E aí, quando chega em casa, quer o quê? Quer compensar a ausência. Então, pode comer chocolate, pode comer... Come, pode comer. Por quê? Porque eu vou brigar com o meu filho. Eu vou brigar com o meu filho, eu vou ser a chata, no pouco tempo que eu tô com ela? Ou com ele? Não. E aí eu gero o quê? Eu gero a permissividade, onde tudo pode. Então, são os famosos pais, que eu falo que é Maria Mole. Ai, tudo pode. Tudo pode, tudo dá. E os outros, né? Os outros pais, o outro extremo, é o pai, que é só regra, é só gritaria, é só palavras duras, castigo. Então, a gente está nessa dualidade aí. Eu vejo muitos pais que acabam pesando para a permissividade, muitas vezes justificando uma ausência. E o não, o que falta é o equilíbrio, é andar no caminho do meio. Como é difícil esse equilíbrio, porque tem dia que eu sou a mãe surtada, que grito, não pode, não, eu coloco o chinelo na mesa. E tem outro dia que pode comer tudo e pode fazer o que quiser, eu não tenho esse equilíbrio. Você entende que a gente anda constantemente nos dois extremos. Eu estou ausente, eu tô trabalhando, tô aqui, ó, conversando com vocês. Eu chego em casa, eu falo assim, na minha cabeça, vem uma vozinha horrorosa na minha cabeça, que fala assim, Nossa, você deixou a sua filha por quatro horas, porque você estava trabalhando e agora o que ela quer é comer um chocolate e você não deixa. Aí eu falo assim, ah, pode comer um chocolate. Daí ela já faz uma outra coisa, eu já fico nervosa, por quê? Porque eu já permiti demais, aí eu peso a mão, aí eu grito, aí eu deixo de castigo. Então a gente vai pipocando de um extremo pro outro o dia inteirinho. Por quê? Porque a gente não tem consciência. Quando a gente... Porque a gente é bipolar. Tô pensando nisso, da minha bipolaridade. A gente precisa... Porque às vezes depende muito é bem aquilo, não é às vezes sobre o comportamento, na maioria das vezes não é sobre o comportamento da criança, né? E não é. É sobre o seu estado de espírito. Exato. Aí você às vezes tá numa boa e você explica 40 vezes a mesma coisa. Tem dia que a criança vai falar um negócio que não tem nada a ver pra você e você tem uma crise psicótica, sabe? Surta. Mas existe também muito uma... Eu acho que fica assim, você deve viver muito isso, não sei se você tem uma resistência, por exemplo, quando você vai conversar com um casal. Uma ideia de que não ser autoritário significa ser o pai Maria Mole. E você ser respeitoso e não ser autoritário, não significa que você vai ser permissivo. Eu, por exemplo, aos trancos e barrancos, né? Eu e meu esposo, a gente vê de criações muito diferentes. De estilo de criação e de forma de ver as coisas muito diferentes. Hoje, ele enxerga já de uma forma... Claro que a gente lida diferente, mas ele entende a necessidade de uma educação respeitosa, do não tocar, do não bater. Hoje ele super entende isso. Mas, no começo, pra ele, a ideia era assim, se a gente não punir esse menino... Ele vai se amar na nossa cabeça. Ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai ser um doido, ele vai chegar aqui, ele vai botar o dedo na sua cara. O que, na verdade, não é, né? A gente, assim, não é hoje autoritário com ele. O Dom é extremamente educado, chega até a assustar. Ele é uma graça, não é porque é meu filho. Não, não. Porque se ele não, ele ia falar que ele era uma graça do mesmo jeito, né? Mas o Dom é muito educado, ele é em casa, ele é muito respeitoso. As vezes as pessoas me perguntam, pode ser que as vezes seja mais fácil, a gente não sabe se a criação é assim porque ele é assim ou ele é assim por causa da criação. O que você faz quando ele se joga no chão e faz birra? O Dom nunca se jogou no chão e fez birra. Eu nunca tive. Ele já deu os petias, ele bota o marzinho de fora. Já teve vezes de eu dar uma penada, tipo assim... Vamos ver na adolescência. Vamos ver na adolescência. Tô falando com você, sabe? Assim, já há, lógico que já há. De às vezes dar um tipo assim, filho, pelo amor da misericórdia de Jesus, dá licença um pouquinho pra mãe que só um minutinho. Obrigada. Ternura, paixão. Acontece, mas assim, de um modo geral, é muito confundido. E eu vejo que a gente não só se cobra como as pessoas cobram, né? De ser autoritário, de ser mais enérgico com as crianças. Eu vejo que o adulto não lida bem com a frustração da criança ter uma liberdade que ele não teve. Eu sinto muito isso. Eu tenho vontade de mandar tudo pra terapia. Apesar de eu não fazer. Essa parte eu não tenho, não. O que eu vejo muito dos pais é um querendo compensar o outro. Então, o pai extremamente autoritário, a mãe vai falar... Vai ser a permissiva do rolê. E a mãe que é muito autoritário, o pai vai ser o legalzão. Em casa roxa, indo o policial bom e o policial ruim, às vezes. E aí, a gente também se cobra. As mães se cobram. Nossa, mas eu sou a bruxa. Eu sou a ruim. Porque eu estabeleço regras. E com essa... Já tem o nome de bruxa, gente. Eu já tenho o nome de bruxa. Com famílias assim, é mais difícil. Porque geralmente quem me procura, agora tá começando um pouquinho mais o movimento de pais, mas normalmente são as mães. E pra gente implantar essa... Olha, pais, vocês também precisam andar no caminho do meio. Não é só o autoritário. Não é só o legalzão. A gente precisa andar junto aqui, ó. Porque isso acaba levando mesmo, né? Bem essa ideia de compensação. Às vezes a gente tem essas conversas em casa. Às vezes ele me cobra de algum momento, por exemplo, ser muito mole com ele. Eu falo, eu não estou sendo mole. Eu não tiro a autoridade dele. Falei, mas eu acolhi. Isso. Porque você foi muito duro. E ele tem... Agora ele tem aí quantos? 89 meses. Ele tem sete anos. Ele não vai se comportar como um lorde de 23. É. E aí eu me vi na obrigação de acolher porque você foi muito duro. E aí às vezes a gente entra nessas também do policial bom e o policial ruim ali. É isso aí. Eu não... No meu caso, antes eu acolhia mais. Hoje eu já não acolho mais. Na hora que ele é enérgico, eu acabo não acolhendo por conta de relacionamento mesmo. Porque ela tem agora e a gente percebeu que ela estava... Tipo, que eu estava... Desautorizando ele. Desautorizando o pai, invalidando aquilo que o pai estava fazendo. Então, tipo, aquela Abrão que era pra ter entrado na cabecinha não foi processada corretamente. Então, assim... Mas isso é um trabalho recente, tá, gente? Não é uma coisa... Tem que ser um trabalho conjunto. O marido e a mulher. Então, assim, um não pode desautorizar o outro. Então, o pai foi um pouquinho mais duro. Ou a mãe foi um pouco mais dura. Você estava presente. Lógico que a gente não vai deixar bater na criança. Excesso, né? É excesso de autoridade, de autoritarismo. Mas terminou, acabou, vai lá no quarto. Distancia ele, né? E distancia da criança e fala, olha, não concordei. Isso, pra mim, não faz sentido. E quando os pais são separados? Que não há essa parceria. Esse diálogo, né? Então, eu falo pras mães assim, você faz a sua parte. Você faz a sua parte. Por quê? Porque a gente não controla o comportamento do outro. A gente vem de educações diferentes. A gente estava falando sobre isso, né? A gente vem de educações diferentes, de famílias diferentes. Então, eu faço a minha parte. Dentro da minha casa, vai ser uma educação respeitosa. Ah, mas quando volta do pai, desanda tudo. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho de formiguinha. E é isso que é ser mãe. É isso que é lindo. A gente, todos os dias... É cansativo, gente. É cansativo. Dá trabalho. É muito cansativo. Dá trabalho. Não é fácil. Mas é tão recompensador. Até quando a gente pensa no resultado disso, né? Assim, é difícil. E era até uma coisa que eu queria te perguntar. Quando a gente está falando em uma educação mais voltada para uma coisa mais autoritária ou com agressão física, né? Como ainda tem. Tem famílias que optam, às vezes, ou por palmada ou por outros tipos de punição física ou até psicológica. O que você vivencia, assim? O que você destaca dos danos maiores que isso traz, assim, a longo prazo na vida de uma criança até a vida adulta? Eu acho que o maior dado que eu posso trazer para vocês é de um estudo americano da sociedade de médicos pediatras lá dos Estados Unidos. Que quanto mais agressivo a gente for com as crianças, mais duro a gente vai ter que ir sendo. Se eu grito hoje com o meu filho, eu vou ter que aumentar o meu tom de voz daqui a um ano. Depois, mais eu vou ter que começar a bater? Vou ter que começar a colocar de castigo? Por quê? Porque ele está acostumando com aquilo. E ele vai começar a bater de frente com você. São dados. Não sou eu que estou falando. Sim. Isso é a probabilidade da criança ser agressiva com pais agressivos é muito maior. Por quê? Porque é isso que ela está vendo. Ela está vendo que ela resolve problemas gritando. Então, será que é por isso que tem tanto... Tantos grandes empresários que não sabem discutir o ponto de vista? Só sabem gritar? Não sabem argumentar? Porque problemas de política? Não sabem... Estou adorando a cara. Não sabem, imagina. O Anderson perdeu de acordar. Eu estou ouvindo. Eu queria muito que ele mostrasse porque ela está assim, ó. Pensando assim, meu Deus, minha filha vai ser o Roberto Justo. Nada. Não, na verdade, eu não estou pensando nisso, não. Eu estou pensando no quanto faz sentido. Faz muito sentido. O quanto faz sentido. Tipo, eu aqui parei para pensar. O quanto as peças encaixam, né? Não estou nem pensando na minha família, no caso. Eu estou pensando mesmo, quando você citou agora, você hoje grita. Eu vou falar... Vou fazer uma comparação. Quando a criança nasce, ela não tem noção do... Quando a gente nasce, né? A gente não tem noção da dor. Certo? Então, às vezes, puxar o... Uma formiguinha picou. Ela vai fazer um escândalo. Porque aquilo foi a maior dor que ela já teve na vida. Sim. Aí, no outro dia, você vai pentear o cabelo da filha. A filha reclama porque pegou o nó, doeu, não sei o que. Ela vai fazer o maior escândalo. O linear de dor dela vai aumentando. E aí, isso vai cada vez mais. Assim, eu tenho isso comigo porque a Ana Rosa é muito doloridinha, né? Qualquer coisa, ela reclama. E eu percebo que agora esse linear de dor dela está melhorando. Está aumentando e tal. E é muito natural. Então, eu estou fazendo esse comparativo porque quando você falou... Hoje, você grita. Aí, ele vai se acostumar. Mas você vai ter que gritar mais. Vai ter que gritar mais. Talvez seja por isso que hoje a gente tem essa questão dos adolescentes... Serem praticamente surdos a completamente qualquer coisa. E batendo de frente cada vez mais com o pai. Eu acredito, inclusive, por exemplo, quando você falou da dificuldade. Eu vi muito isso. De ter responsabilidade. De assumir responsabilidade. De querer ter horário para entrar e sair. Que as pessoas hoje acham que... Assim, eu cheguei a fazer algumas entrevistas em que eu percebia que a pessoa, assim... Seram noção. É, tipo assim, olha, eu posso te fazer esse favor de vir. Mas, assim, eu tenho que ser muito bem recompensada para isso. Mas era mais sobre pessoas que sentem que nada mais pode bater nelas e machucar... Do que sobre pessoas que têm noção, assim, sabe? Não era nem, acho que, desse pessoal que vem da galera flexível. Pelo contrário. Eu sentia que vinha da geração do tipo assim... Ah, eu já passei por tudo nessa vida. Não tem nada que você vai fazer. Você vai me bater? Então, eu não tenho medo de nada. Porque, assim, respeito e medo são coisas completamente diferentes. E me gera pavor a ideia de pensar que o meu filho tenha medo de mim. Exatamente isso. Você quer que o seu filho tenha respeito por você ou medo, né? Eu respeito figuras que são exemplos, né? Então, assim, eu falo... Gente, que homem ou que mulher que fez isso. Eu respeito o caminhar, tudo o que ela fez. E não, medo é diferente. E o seu filho só vai repetir um mau comportamento, tá? Então, vamos pensar. Todo dia a gente grita com os filhos, entre aspas, tá? Vamos supor aí, entre aspas. Hipoteticamente, a situação. A gente acaba gritando com os nossos filhos por situações. E eles... Isso só acontece porque a criança não entendeu. O grito funciona, Aline? Lógico. Lógico. Bater funciona, Aline? Lógico que funciona. Lógico que funciona. Não para? Ela para, né? Para no momento. Por quê? Porque ela assustou. Porque ela tá com medo. Por isso que ela vai parar. O comportamento inadequado. Mas ela entendeu por que aquilo... Ela não deve fazer aquilo? Não. Por isso que você continua gritando. Porque aquela criança não aprendeu. Quando eu falo isso para um pai e o pai e a mãe entende isso, eu falo assim... Eles olham para mim e falam assim, ó... Nossa... Ah, então é por isso que eu... É! Nossa! É. Faz super sentido, né? Faz todo sentido. Todo sentido. É. E isso pode até mesmo envolver uma questão, não só do medo e tudo mais, mas depois de transformar uma pessoa, um adulto, com baixa ótima, né? Demais. É outro ponto que você falou, o que que gera a agressividade, né? Ser um pai ou uma mãe mais agressiva. O que que gera na criança? Gera problemas de ansiedade, de depressão, de não confiar no outro. Então, assim, eu vou seguir o exemplo, eu vou ser depressiva, eu não vou confiar. Tem várias consequências a longo prazo. Só que o que a gente está acostumado é o agora. Sim. A gente pensa no que agora... Como resolver agora o problema, né? Eu quero que ele pare de chorar. Agora eu quero que ele desliga essa televisão. Porque eu estou cansada. Eu pago... Ah, eu pago o preço. O que for. Então, eu não penso a longo prazo. Eu sou imediatista. Então, eu vou usar a ferramenta mais fácil. O caminho mais fácil. Às vezes, o que eu sei. O que eu aprendi. Foi o que a gente estava falando também. Mesmo que você saiba que tem a gente trazido, às vezes, marcas, mas você reproduz aquilo. Porque é a forma que você sabe fazer, né? Tem uma linha da psicologia que fala que a gente educa os outros. A gente tem relacionamento com os outros, com os filhos da gente, através do repete ou repele do que a gente viveu. Então, eu vivi uma experiência, eu vou repetir ou eu vou repelir aquilo que eu fiz. Então, assim, geralmente pais que apanharam muito ou que viveram fechados vão ter uma outra experiência com os filhos. Porque eu não quero que eles passem por aquilo que eu passei. Sim. Sabe, você falando isso, eu pensei em relação à criação da minha mãe. Obviamente, eu não julgo. Acho que ela deu a melhor educação, apesar de eu não usá-la sempre. Mas ela deu a melhor educação possível. Que ela podia. Que ela poderia, dentro das limitações que ela tinha, do conhecimento que ela tinha. E não culpo a minha mãe, se caso eu venha a ser um ser humano, uma pessoa que, né? De vez em quando bate bem na mente. Eu não vou ocupar a minha mãe sobre isso, sabe? Enfim, porque eu acho que hoje eu tenho terapias, métodos... Caminhos diferentes. Caminhar, enfim. De me conhecer e de melhorar e tudo mais. Bom, enfim. Mas uma coisa que eu sempre falei. A minha mãe, ela teve um sentimento muito de... É muito natural, na verdade. Eu vejo isso com muitas mães. Que tem o sentimento de posse com o filho, tipo, de proteção. De uma coisa. Tanto é que a minha mãe, ela tinha muito medo, né? Quando ela tava bem mal, doente e tal. Ela falava assim, meu Deus. O que vai ser dessa criança quando eu não estiver aqui? Da Ana Rosa, na época. Porque ela me achava uma mãe meio desleixada. Mas não é que era uma mãe desleixada. Calma, eu vou explicar. Era uma vibe diferente da vibe dela. Porque a minha mãe era assim. Não, você só vai na casa de ciclano se eu for. Então, eu não podia fazer trabalho na casa dos meus amigos. Porque minha mãe não permitia. Então, meus amigos que tinham que ir em casa. Dormir na casa de algum amigo... Gente, família lá da Thalita, Julieta, Juliana. Meus amores, olha. Eles tinham uma chácara. Era a única casa que eu poderia ir. Mas por quê? Porque minha mãe era amiga da mãe dela. Então, quando eu ia dormir lá, minha mãe ia também. Porque elas eram amigas, não sei o que e tal. Tipo, era a única casa que, de fato, eu ia na época. E brincava, ficava livre. Isso com quantos anos? Desculpa te cortar. Eu tinha 16 já. E aí, quando que você fugiu? Eu tinha 24 anos. Ah, essa parte a gente não tava contando aqui, né? Não, que você falou que você... Aqui não, foi nos off. Mas tá tudo certo. Porque ela já esqueceu a parte que eu contei. Que eu era uma adolescente rebelde. Foi a partir dos meus 14 anos. Eu já dava uns perdidos na minha mãe. Dos 14 anos, 18 anos. Ela tinha que ir atrás de você, porque você sumia. É. Mas, enfim... Você tá entendendo que foi a ferramenta que ela tinha também. A minha... Sim, porque minha mãe me segurava. Minha mãe tinha medo do quê? Porque como naquela época, gente... Eu tô falando de mais de 20 e poucos anos atrás... Faz o cálculo aí, depois, se alguém quiser saber a minha idade. Mais de 20 e poucos anos atrás... Onde a mulher separada teria filha vagabunda. Desculpa usar esse termo, que eu nem sei se depois de ser bloqueada nas redes sociais. Mas que a filha, ela seria qualquer... Tipo assim, ela ia namorar, ia sair rodada. Aquela coisa, tipo, julgada e tal. E então, a minha mãe, ela tinha essa questão do peso social. Onde ela tinha filhas sozinhas e tudo mais pra educar. Então, minha mãe tinha medo de soltar. Até porque ela conhecia a filha que tinha, né, gente? Bom... É, tá falando de mais. Tá, botando... Quando a Ana Rosa veio, a Ana Rosa... A primeira... A Ana Rosa com três meses de idade... Loucura, é. Três meses de idade, a Ana Rosa dormiu fora de casa. Mas eu tava trabalhando. Eu precisei que uma amiga ficasse com ela enquanto eu trabalhasse. Só que eu cheguei muito tarde, de madrugada. A minha amiga falou assim... Gatona, você vai vir buscar a menina, a criança, no sereno? Eu não tenho garagem coberta, não sei o que tal. Deixa ela aqui. Seis horas da manhã eu tava lá pra buscar. Mas a primeira... A minha mãe, quando viu aquilo, ela falou assim... Você é maluca! Uma criança de três meses... A minha filha, ela... Obviamente com pessoas que eu conheço. Mas, por exemplo, se ela quiser ir dormir na casa da Tássia. Que é amigaça. Que ela gosta do dono, não sei o que tal. Eu não tenho problema de deixar a minha filha dormir lá. Porque eu também conheço, né, gente? Porque eu não vou deixar dormir na casa de qualquer um. Mas eu não teria esse problema. Mas por que que eu deixo? E às vezes até demais. Mas por que... Exatamente. Ou essa experiência. Porque ela me prendeu tanto que o quanto de coisa errada que eu fiz na minha adolescência foi porque eu não tinha um diálogo. A minha mãe dizia assim... Ah, você tá andando com fulana. Fulana que tá fazendo você matar a aula. Gente, era eu que agendava tudo pra galera, entendeu? Mas... E um detalhe... Eu sabia disso desde sempre. Só que na época, inclusive, é assim... Minha mãe... Existe essa questão também da família negligenciar aquilo, né? Tipo, no sentido... A minha mãe sabia, mas não queria assumir. Então eu falava... Mãe... Fechar o... Tampar o sol com a peneira, né? Eu sou a rainha do negócio. Eu que programa aqui. Ela falou assim... Tá vendo? Você é tão amiga delas que você ainda tá protegendo. Ela acha que ela é incapaz de ter criado uma pessoa que vai confabular isso tudo, né? Exatamente. Gente, e hoje eu percebo que a minha educação em relação à Ana Rosa, muitas vezes é no livre de deixar ela permitir ser feliz. Eu olho pra minha filha e eu vejo uma criança feliz nesse sentido. Tipo, não que ela possa tudo, não é isso. Mas que, ah, eu tenho seus limites, obviamente, mas eu percebo que eu consigo deixar isso fluir porque eu tive esse... Entraço com trauma. Não vejo como trauma, não. Porque tá tudo bem. Se não fosse também nada disso, eu não seria quem eu sou. Então por isso que eu não me encaro como um trauma. Sabe o que a gente tem que pensar? Que são experiências. Sim. O que que a gente faz com isso que a gente viveu? São os problemas que a gente passou? O que que eu uso disso no meu dia? No meu dia a dia? O primeiro passo que a gente tem que tomar é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade emocional. Eu tô... Outro exemplo do meu marido maravilhoso. Ele tava lá... Acho que ele tava indo tomar banho, não sei o quê. E aí ele falou pra Júlia, pra Laura, guardar os brinquedos da sala. Guarda o brinquedo da sala. Ah, começou a gritar com as meninas e elas não estavam guardando o brinquedo. Aí ele falou assim... Ele entrou pra tomar banho e ele falou assim... Ai, essas meninas me tiram do sério. Aí, ó... Ó, como eu tô nervoso. Daí eu deixei ele se acalmar. Aí eu fui lá de novo, olhei pra ele assim... Não são as meninas que te tiram do sério. Você que não consegue controlar a sua raiva, a sua insatisfação de não conseguir fazer elas obedecerem você. E você está explodindo. Autoresponsabilidade emocional é o primeiro passo. E ele escutou isso super tranquilo? Não, ele fica parado assim, ó, olhando pra mim assim, ó. Não, você falou isso pro meu marido e ele grita. Daí você fala assim, ó. Daí você fala assim de novo pra ele assim... Eu tô vendo a sua raiva. E você precisa... Né? É a sua forma de colocar pra fora. Mas é uma coisa... Né? Assim, realmente... A pessoa às vezes... Eu vejo muito assim... Não consegue às vezes lidar com aquela frustração de não estar dando certo. E aí você também. A gente critica a criança, mas aí a gente esperneia. Ai, eu só sei que todo mundo precisa de terapia nessa vida. E todo tempo, todo mundo. Meu Deus. A gente acha que é super tranquilo e é super... O que a gente passa... Foi o que a gente começou a falar aqui. Precisa ser do jeito que está sendo? Precisa continuar gritando do jeito que está gritando? Não, não precisa. E a gente precisa começar aos poucos, né? Eu fiquei pensando aqui. Quando começar isso, existe um momento certo pra começar? Não. E se errar, dá pra fazer de novo, né? Tudo que eu falo, tudo que eu ensino, tudo que eu oriento, tanto nas minhas redes sociais, nos meus treinamentos, eu consigo aplicar com crianças bem pequenas, com maiores, com adolescentes, com maridos, com funcionários. Eu tô aqui pensando. Eu tô precisando contratar um adestrador pro meu cachorro. Eu acho que eu vou contratar uma mentoria pro meu marido. Porque, de repente, ele para de gritar com o cachorro. Daí o cachorro já fica mais calmo. Eu acho que eu acabei de perder um patrocinador. E vi que a novelaria, infelizmente, não tá mais conosco. Ai, Deus do céu. Mas vou esperar um pouco pra sair esse episódio. Mas é, às vezes, realmente, né? Assim, que nem você falou. Mesmo, às vezes, tem um momento que você quer tomar aquela decisão de que você quer agir de uma forma diferente. Tem que ser uma coisa que vai funcionar em conjunto. Porque, senão, de fato, realmente, fica um gritando dentro de casa igual um doido. O outro tentando abaixar e conversar na altura da criança. E o outro gritando por cima. Dá uma chinelada nesse menino. Como é que você faz pra lidar com isso? Tem que conversar, né? Expressar a sua decisão. A partir de hoje, eu não bato mais. A partir de hoje, eu tomei uma decisão. E também, se policiar. Eu assumi um compromisso. Eu assumi um compromisso com uma criança, com um ser humano. Ai, gente, que difícil. Eu fico toda hora falando que eu vou ser uma pessoa pontual nessa vida. Eu não consigo, imagina. É, mas se a gente... Não, eu chego nos horários agora. O que você falou, o que você falou agora, Pouco. O que a gente precisa é o diálogo. Eu falo muito pras mães, né? Durante as palestras, pra pais. Que a gente tem que imaginar a nossa vida como se fosse um carro. A gente tá num carro. E quando os filhos são bem pequenininhos, eles estão lá naquela cadeirinha. Estão na cadeirinha lá e a gente coloca o cinto deles, né? Depois eles vão só pra aquele banquinho e a vida vai passando. E quando eles vão pro banco da frente, pro passageiro, é aquela festa. Mas quando o filho assume a direção da vida deles, eles podem falar pra você, desce do carro. Desce do carro. Pode não, eu sou mãe dele. Não vai mandar eu descer do carro, não. Ai, gente, não vai mandar eu descer do carro, eu vou ficar chateadíssima. Não, não tem isso. Como que você faz pra que eles não falem isso? A gente tendo diálogo, a gente estabelecendo um relacionamento com os filhos. Porque todas as nossas palavras, tudo que a gente fala pros filhos da gente, são pontes ou viram muros. Então, a gente precisa pensar muito que tudo que a gente faz, tudo, absolutamente tudo, tem consequência. Tudo. Ah, mas só hoje? Não, tem consequência. Então, pensar um pouquinho mais nas coisas que a gente anda fazendo e entender que começa na gente. Começa. Eu não vou mudar um serzinho de quatro, de sete anos amanhã. Quem que eu vou mudar? Eu vou mudar a mim. Eu. Como que eu controlo essa raiva, essa vontade de pular na jugular do meu funcionário, do meu marido? Como que eu faço? Como que eu sinto a raiva no meu corpo? Primeira coisa. Se entender. Como que eu me acalmo? Eu atendi mãe que fala assim, eu não sei como que eu me acalmo. Como que você vai acalmar uma criança com birra? Eu saio caminhando quando eu tô nervosa. Ela vai pra parecida. Assim, ela pega uma raiva e ela vai embora. É quase isso. Ela chega lá, ela nem viu. Tem mães que não sabem como que eu me acalmo. Como que eu vou trazer esse centro? Sabe por quê? Quando a gente tá nervoso, quando a gente tá irritado, a gente não raciocina. Eu falo pra mães também, assim ó, que a gente... Isso aqui é o cérebro. O nosso cérebro. A palma da mão. Tá? Isso não é também teoria minha. Eu só repasso pra quem entenda. Essa parte aqui da frente, né? Dessa... Os dedos são... É essa parte aqui da nossa cabeça aqui, né? O cérebro. A parte pensante. O córtex pré-frontal. Quando eu tô nervosa, quando eu tô irritada, essa parte vai lá pra casa do chapéu. Quem assume o comando do meu cérebro é o meu cérebro primário. O que que ele é? Ele faz. Ou ele foge, ou ele congela, ou ele ataca. Ou seja, adianta eu gritar ou eu querer dar sermão numa criança que está no shopping estatelada, está gritando, está nervosa, está chorando, fazendo birra? Não, por quê? Porque ela tá assim. Ela vai entender? Ela vai raciocinar? Não. Então adianta você gritar com o seu marido que tá nervoso? Não. Por quê? Porque ele tá assim, ó. Nem gordei ele. Ele tá assim. Gordei também não pode. E aí eu chego pro meu marido e falo assim, ó, tô assim, ó. Tô assim. Ou eu ataco, eu congelo, eu fujo. Gente, eu não vou nem falar que se eu fizer pro Rodrigo, o que que ele vai devolver? Aí você faz assim na rua. É. As pessoas saberem que você tá com problema em casa. E isso dá pra você fazer pros filhos. Não, mas eu entendo. É uma maneira de mostrar até mesmo que você está no seu limite e também ensinar a questão do respeito, né? E tem a ver muito com o que ela falou, do seu estágio de consciência, de entender que você tá nesse momento. E aí quando você se acalma e você volta pro seu centro, você volta a tampa do seu cérebro e você volta a raciocinar. Eu vou começar a gritar em casa. Gente, tô sem a tampa do cérebro. Você tem a tampa do cérebro. É. Ah. Desculpa. Eu vou parar, vou me calar. Parei. Desculpa. Eu acho que ela não tá sem a tampa. Ela é sem a tampa. Ela perdeu, ela é frigideira. É. Mas tem que mostrar pros pais. Sério, pra uma frigideira. Desculpa, Lili. Imagina. É que a gente tem que entender que a gente não precisa resolver o problema na hora. A gente vem de uma educação, de uma cultura que a gente precisa na hora ali, ó. Na hora do fervo, eu preciso resolver. Ai, eu tenho feito uma coisa com a Ana Rosa, quando ela começa a me estressar muito, que aí eu vejo que eu vou perder meu limite mesmo. E assim, eu já tinha surtado, tinha gritado, tinha feito tudo que, né, que uma mãe comum faria. Eu viro pra ela e falo assim. Ó, só falta fechar o dedinho assim, ó. Chega. Cara, eu faço isso já. Tipo, chega. Daí a pouco a gente se fala. Olha. Maravilhosa. Você nem sabia. Eu nem sabia. Eu acabei de pensar da minha tampa aqui que foi embora, mas eu não tenho o dedinho aqui, né? Porque na verdade eu acho que eu nem tenho esse aqui, ó. Não tenho. Não, você só tem esse. Esse aqui é o cérebro... Eu tenho certeza que o meu não funciona. Mas esse aqui... Você fica nervosa e você morde. Aqui, ó. Funciona assim, ela ataca. É o nosso cérebro mais antigo. É o cérebro repetiliano que a gente fala. Então ele só foge, ele congela ou ele ataca. Por isso que toda hora que a gente tá com estresse, a tampa racional do cérebro vai embora e quem assume o controle é esse cérebro antigo. É uma sobrevivência mesmo, né? É uma sobrevivência. Então, por que que toda hora a gente grita? Porque quando a gente vai na academia, a gente também não tá treinando um músculo? Então, tá acostumando o seu cérebro a jogar o racional pra cima e quem assumiu o controle é o seu cérebro repetiliano. Então a gente tem que... Isso é uma coisa bem de treino mesmo, né? Sim. De você aprender a lidar até você controlar. E quando que a gente entende? Quando a gente tem essa autoconsciência. Eu preciso parar um pouquinho, analisar, respirar. Quando eu falo assim, ó. Gente, você não tem... Quando você tem piriri, você não vai no banheiro? Então é um piriri emocional. Você tá nervoso. Vai pro banheiro. Fica paradinho lá no banheiro. Eu quase vivo no banheiro. Às vezes a gente pensa, às vezes até passar por um momento em que você pira uma chave de você começar a tomar essa consciência do assim, até onde eu vou que eu não perco o controle. Lógico que com a criança ali, atazanando a sua cabeça, isso é muito mais difícil. Mas é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, né? Assim, você vai aprendendo. Eu acho engraçado, por exemplo, assim, a Tava daqui que me conhece há muitos anos e uma pessoa que me conhece hoje, se você pedir pras duas me descreverem, elas vão descrever pessoas diferentes. Eu acho engraçado até o personagem pleno que as pessoas têm, que é um personagem, eu aviso isso. É uma pessoa que foi treinada pra sair na rua e não ser presa, que é muito mais tranquila do que a pessoa de 15 anos. Quando virou essa chave pra mim? Ah, a tampa foi embora e eu chamei meu chefe de burro proativo. Desculpa, chefe. Eu errei. Você errou também comigo, mas eu errei de volta. Aí eu aprendi que não era assim que resolvia. E aí eu comecei a perceber em que momento ia virar aquela comporta de eu devolver. Falar alguma coisa que eu não deveria. E eu fui aprendendo. Hoje não é pra testar, não é pra vocês descobrirem. Mas hoje eu brinco e pessoas mais próximas de mim brincam que a pessoa só vai me tirar do sério se eu quiser. Aquele momento que eu falo assim, na hora... Ou falar do dom. Ou se falar do dom. Daí acabou. Do dom não tem conversa. Aí o primitivo vem na hora, filha, a tampa voa na sua lata, se você mexer com meu filho. Mas de treino mesmo, eu fui percebendo que não precisava. Às vezes eu sentia aquele momento em que eu sabia que ia dar uma saída do eixo. Eu já até sei, assim, eu sinto um calorzinho subindo. Daí eu falo assim, ó, fica caladinha. É, eu também... Mas isso é maturidade, né? É autoconhecimento. Porque aqui, na hora que a gente tava nos bastidores, eu comentei algumas situações que me tiravam do eixo. E hoje eu tenho certeza que pessoas das antigas, que elas tentarem... Inclusive, tenho convivido com uma pessoa, né? Que eu percebi que ela, às vezes, tenta sair daquela cutucada. Que é onde eu sei que a Tabata ia explodir. Sempre tem. E aí, tipo, é incrível. Eu saio depois do local, assim, pensando... Uau, não é bom. E por que vocês acham que a gente explode? Sabe, é como se a gente tivesse queimado de sol. Sabe queimado de sol? Arde, né? Normalmente. Mas e se alguém põe a mãozinha, assim, ó? Não dói muito mais? Sim, muito mais. Então, a criança, quando você tá nervosa... Cara, tem o poder disso, né? Quando você tá nervosa, quando você tá cansado, quando você tá irritado, você tá queimado de sol. E quando o seu filho pede atenção, ele tá cutucando. E aí você vai explodir mesmo. E nessa explosão, até que eu vi algumas coisas no seu Instagram, inclusive, de conteúdos que você foi postando. Eu achei muito interessante e eu queria que você falasse um pouco das frases que são muito comuns e que a gente solta, assim, às vezes, instintivamente, que vem da mãe, que vem da avó. E que fazem mal, assim, que atingem as crianças diretamente, que parecem, às vezes, até eu vi você postando umas, assim, que pareciam frases muito inofensivas, que a gente tá acostumada a ouvir o tempo todo em casa, mas que atingem, às vezes, a autoestima, autoconfiança. É, eu coloquei hoje o porque eu quero e ponto. Porque eu mando e você obedece. A risada de nervoso. Que mais? Parece que não é só você que está o que as pessoas, não é mesmo? O jogo virou Otávata. É, que mais? Eu parei que era preocupante hoje. O que a gente escutou muito na infância é... Eu que mando. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. A minha que era... Eu tinha vontade de pular de uma ponte. Mas você não tem que querer. Criança não tem que querer. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ai, eu odiava isso daí. É, tá tudo bem. Para de... Engole esse choro. Engole o choro. É, você... Ah, isso não doeu. Gente, tá doendo. Você tá chorando por quê? Eu vou te dar motivo pra você chorar. É. Gente, são frases que a gente não tem noção do quanto dói e quanto a gente carrega. Né? Eu já engolir tanto choro até hoje. Gente, e só quem engoliu o choro sabe como... Parece atravessando a garganta. Parece um pedregulho. Assim. Sete ação. Gente, eu posso falar pra vocês por experiência não vivida, mas de alguém muito próximo. Que teve um relacionamento de excesso de amor do pai com a filha. E vai me bloquear nas redes sociais. Nem ligo. Mas que nessa... Ela resolveu hoje... Ela tem quase 30 anos. Ela foi fazer terapia e tudo mais. E hoje eu vejo o quanto foi necessário e importante pra ela. Porque ela conseguiu ter a coragem de falar pro pai das vezes que o pai mandou ela engolir o choro. Quer dizer que você falaram essa palavra, mexeu muito comigo aqui agora, né? E o quanto... Pra quem a conhece... Eu não vou expor ela aqui, mas assim... Mas a gente vai marcar um Instagram aqui só pra vocês conhecerem. Pra quem a conhece, sabe o quanto ela teve dificuldades pra se relacionar não só com amigos, mas também relacionamento com homem, mulher, né? Enfim, de ter relacionamento ali. Mas eu acredito que seja exatamente por conta dessas palavras tóxicas do amor, não sei o que que acha que tá educando de maneira muito conservadora. E tudo isso vem na ideia de que a gente tem que fazer sofrer pra educar. Vai doer mais em você do que em mim. Eu bato porque eu te amo. Gente, eu escutei isso. Eu tô batendo porque eu te amo. É muita loucura você dizer isso pra criança, né? E isso é comum. Depois vira um adulto sadomacu... Não seria forçado ainda, assim, vida particular dele, tudo bem. Mas não isso. Hoje a gente vê pessoas que aceitam a violência porque ela entende como forma de amor. Exatamente. Porque ela apanhou muito dos pais. Mas eu conheço pessoas muito próximas de mim que não... Pra mim, a gravidade de um tapa, por exemplo, no rosto é muito maior do que pra pessoa. Por quê? Porque ela apanha no rosto a vida inteira dos pais. Eles eram as pessoas que amavam ela mais no mundo. Então, tudo bem. Ou quando... Eu sempre falo muito pro meu esposo assim, a maneira como você falar com ele aqui vai ser o limiar do que ele vai aceitar na rua. É isso. É sobre isso. Se você grita e é extremamente grosseiro com ele, pra ele ir na rua, quando alguém gritar e for grosseiro, pra ele é ok. Ah, tudo bem. Eu sobrevivi a isso. Meu pai me amava e falava assim comigo. Ele não vai entender que o limite de respeito é muito antes disso. Porque ele tá habituado. É, eu tive um problema no meu relacionamento há pouquíssimo tempo. Eu acho que eu já falei isso em algum outro podcast. Se a gente não editou, eu devo ter falado. Mas em abril do ano passado, eu virei pro meu marido e falei, a gente vai se separar. E nós entramos nesse acordo até então, né? Na época. E aí a gente falou, cara, a gente hoje tá dando... Por conta da empresa, a gente discutia muito, né? E eu falo alto, ele também. Então, às vezes, a gente nem tá gritando, mas a gente tá falando alto daquela situação da discussão. A gente conversando, parece que a gente tá brigando mesmo. Quem não conhece, a gente acha que a gente tá brigando. E nem a família de italiano. Enfim, e aí chegou um momento que eu vi que a gente tava trazendo problemas pra dentro da nossa casa, que a nossa filha estava vendo. E aí um dia a gente começou a perder a mão e começou a ter um pouco de falta do respeito. Pouco não, teve falta do respeito ali entre os dois. A gente não conseguia se alinhar. E aí um dia eu virei pra ele e falei assim, Rodrigo, eu acho que a gente já tem que parar pra aqui. Então até dezembro, se a gente não se resolver, a gente vai parar. Porque a gente tá ensinando pra Ana Rosa que ela pode ter um relacionamento como o nosso. O nosso relacionamento não está bom mais. Então a gente sentou, conversou. Aí a gente conseguiu se reestruturar. Tanto é que veio o Fernando, né, gente? Vocês já entendem bem isso. Se fizerem a conta, isso foi em abril do ano passado, o Fernando tem seis meses. A gente se resolveu em julho, eu fiquei grávida. E foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque a gente precisava ter tido aquela conversa. Então até mesmo porque a gente tava mostrando pra nossa filha que ter um relacionamento... Nós estávamos com um relacionamento extremamente tóxico, cansado. Na verdade, nós estávamos cansados, né? Também, gente, 17 anos, porra. Mas a gente tava precisando nos... Se mexer. Se mexer, né? Tava no comodismo e tudo mais. E a gente, naquele momento, a gente teve maturidade de pensar em relação ao que a nossa filha estava vendo, vivenciando. O que ela vai aceitar depois daquilo, né? Então não é só sobre uma questão de como você cria e educa seus filhos, mas também de como você se relaciona com os outros, com o seu esposo, ou se você não é casado. Como você tem a maturidade de se relacionar com o genitor. Como você tem de falar com o seu vizinho, de falar com o porteiro, tudo mais. Tudo isso, eu acho que reflete muito na educação dos filhos, né? Quando a gente pensa em obediência cega. Quando eu falo assim, eu mando e você obedece. Porque eu quero, porque eu sou adulto e você não tem querer ser criança. Quando a gente fala isso para os filhos, a gente está dando a mensagem de que qualquer figura de autoridade, ela tem que seguir. Hoje, a figura de autoridade é você. E quando ela crescer? E se for aquele cara que está oferecendo droga? Ah, pega aí! Como que vai argumentar? Como que vai argumentar? O que você não quer? Eu não quero que meu filho seja capacho no futuro. Eu não quero que meu filho seja um bobo, um pau mandado. Eu não quero que seja assim. Eu falo com mães, pais que também não querem. Mas qual oportunidade você está dando para o seu filho para que ele argumente? Para que ele saiba falar? Mas aí eu te pergunto uma coisa. E no momento que nós estamos aqui conversando algo sério, algo que é de fato de adulto, porque, gente, posso estar errada, você me corrija. Mas eu acho que tem momentos que criança tem que ser criança e conversa de adulto é conversa de adulto. Então, de repente, nós estamos aqui, eu sei que vai, leva a criança para outro lugar, né? Para não ter que ouvir e tal. Mas, às vezes, nós estamos aqui numa oportunidade e não tem como ela sair. Ela teria que ficar aqui. Por mais que a gente tenha que falar em código ou alguma coisa, a criança pegou tudo. Eles pegam. E ela se intromete naquilo. Como eu me posicionar e mostrar para ela que aquele não é um lugar de fala, que não é um momento dela. Não sei se... Eu entendo que, por exemplo, a alternativa seria, tipo, você não tem que conversar aquilo na frente da criança. Eu entendo. Mas em alguns momentos, isso vai acontecer. E como eu falo para ela assim, ó, gatona, meu amorzinho na rosa, caladinha aí que agora é papo de adulto. Como isso? Então, falar bem, assim, de uma forma mais respeitosa. Mas falar assim, agora é hora da mamãe e do papai falar. Agora é adulto falando. Porque algumas coisas... Lembra do que eu falei? Que vão ter momentos que a gente vai falar só não e ponto. Entendi. Não está no momento de você falar. Eu entendo que você quer dar a sua opinião. E agora não é o momento. Vou anotar essa. Porque é muito diferente de você ligar com a criança. Deve ter ouvido. Eu já ouvi. Não, não, eu gostei da frase que ela acabou de falar. Repete de novo, peraí, amiga. Repete de novo. Eu sei que você quer dar a sua opinião e agora não é o momento. Perfeito. Muito melhor do que você ir lá e falar assim, enquanto um burro fala, o outro abaixou a areia. Nossa! Já ouvi isso também. Eu escuto isso do meu marido até hoje. Gente, meu marido está assim... A vida está morrendo ali agora. Se tivesse uma câmera ali, ele está chorando de rir. Ai, meu Deus! Eu escuto isso até hoje do meu marido. De vez em quando ele fala assim, tá, vai, tá... Eu estou falando. Um burro fala o outro abaixou a delha. Isso quando não faz assim, ó... Ai, não. Daí o meu marido fala pra mim, xiu, não. E eu tenho certeza... Tá aí, agora eu vou dar a dica. Eu tenho certeza que tem alguma coisa envolvida na minha infância. Não faz xiu pra mim. E não me manda ficar quieta. Assim, ficar quieta. Eu odeio que faça xiu pra mim. O meu é calma. É a minha vontade de arremessar o que eu tiver na lata da pessoa quando ela faz isso pra mim. Mas eu me lembro de situações bem específicas, assim, de eu me sentir, e muito criança, muito frustrada dos adultos me calarem. Eu não falo pouco. A gente já sabe. Inclusive, a gente sabe que o Matheus tem dificuldade de comunicação por causa da irmã. Porque a irmã falava por ela. É, eu falava por ele, representava ele, ele ficou mudo. Mas eu me lembro de situações muito específicas, assim, de eu perguntar sobre alguma coisa, me lembro, assim, de situação bem pontual. De eu perguntar sobre uma coisa, sobre a minha casa, e uma pessoa da família virar e falar assim, xiu, fica quieta que isso aqui é assunto de adulto, você não tem que se meter. Só que era sobre a minha casa, ela nem morava na minha casa. Mas eu não tive força de responder isso pra ela. Eu lembro que eu fiquei, até hoje, vou mandar uma mensagem pra ela hoje, falar assim, cuida da sua vida. Pensei agora, o que que acontece, trauma. Mas é que, muitas vezes, desculpa te cortar, muitas vezes a gente não precisa falar pra pessoa. Muito legal a oportunidade do conhecido, da conhecida que você falou, que teve a oportunidade de verbalizar isso. Ela verbalizou e depois bloqueou o pai. Mas assim, é porque aquilo machucou. Machucou, é. Então, assim... É porque ele também não soube respeitar. Quando ela disse isso, ao invés de ele, talvez, ele receber e tentar entender e tentar se aproximar, ele, na verdade, continuou com... Ele revidou. Com frases muito abusivas e continuou daquela maneira com que ele achava que tava certo. E assim, o meu ponto de vista, não que eu ache que esteja certo, mas é aquilo que nós estávamos falando nos bastidores aqui. É sobre ele, né? Então, não adianta você tentar mudar uma pessoa de 60 anos, ou até mais, não sei quantos anos ele tem. Mas não adianta ela tentar mudar o pai neste momento, sendo que ele não tá disposto a ouvir. Então, como ela se tratou, ela tá cuidando e tal, nesse caso, eu acho que... Ela trabalha mais nela, como lidar, né? É, como que ela recebe aquilo, né? Então, quando eu não consigo verbalizar isso, a gente coloca no papel. Então, eu fiz um exercício muito legal. Eu arrastei meu marido pra treinamentos de inteligência emocional comigo. Ah, explicado. Muito legal. Esse ano, a gente já foi em dois, três, né? Três. Três treinamentos aí profundos de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. E um dos exercícios que a gente fez é colocar no papel, assim, Eu tenho raiva de... O que que você tem raiva? Nossa, não tem gente aí. Daí você fala assim, eu não tenho raiva. Tem. A gente tem muita raiva guardada. Do pai, da mãe, de situações que aconteceram lá atrás. E que a gente não verbaliza, mas que a gente acaba projetando nos filhos. De outra forma, né? No companheiro, no emprego. A gente acaba projetando. Então, assim, quando você não sabe qual a raiva que você tem, Eu tenho raiva de... Da minha mãe mandar eu ficar quieta. Ai, que raiva. Quando você não sabe. E escreve. Escreve. Que raiva. Que raiva do meu... De me sentir abandonada. Que raiva da minha tia ter falado besteira. Do que raiva do meu irmão não se posicionar. Porque, às vezes, me dá raiva. Me dá um negócio que eu não sei explicar. Que raiva de não poder morar em outro... Que raiva eu faço com esse papel depois. Daí você vira a página. E você fala, gratidão pela minha mãe ter me acolhido nos momentos. Obrigada. A gratidão pela minha mãe. Gente, eu sem saber, eu fiz isso antes de falar pro Rodrigo. Eu queria me separar. Eu fiz o próximo, eu coloquei todas as coisas, uma lista de coisas que eu... Você me falou isso. É. De prós e contras. Eu coloquei coisas que eu sentia que era muito importante pra gente. O que eu gostava dele e as coisas que ele me irritava. Tudo bem que a lista do irritado foi grande. Mas quando eu li a parte das coisas que... A lista do que eu não gostava, de incomodar, era gigante. Mas quando eu li, todas as coisas que me faziam bem, elas eram tão intensas. E os sentimentos deles eram tão fortes que, mesmo sendo poucas, ela conseguiu amenizar o outro. Isso me fez muito bem. É isso. É isso. O Rodrigo aumentou o patrocínio agora depois dessa. Olha. Foi. Foi uma das coisas que, por isso que... Desculpa, Aline. Mas foi por conta desse papel. Você lembra disso? Foi por conta disso que eu tive a... A força. Força de chegar nele e falar assim... Cara, eu quero... Porque eu não queria me separar do meu marido, não, tá, gente? Eu amo o Rodrigo. Mas, assim, tava num momento que o relacionamento não tava... Estava estremecido. Então, assim, o querer separar era a solução. Porque eu sou do tipo da pessoa que acha que as coisas têm solução. Antes de chegar ao extremo do fim, eu acho que a gente pode tentar, 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 tentar. Até chegar ao fim mesmo, sabe? Então, ali, eu tinha essa... Eu criei força pra poder lutar. E aí, deu certo, né? Veio o Fernando aí. É. A gente precisa colocar. Então, a gente... Como se a gente tirasse tudo de ruim de dentro da gente. Raiva, 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 raiva. Disso, disso, disso. E depois você coloca pontos positivos. Gratidão. O que você... Ah, porque minha mãe cuidou do meu machucado. Porque meu pai tava comigo quando eu tava assistindo um filme. Porque minha mãe faz aquele prato que eu gosto. Porque meu marido... Então, você coloca... Você colocou pontos negativos. Geralmente, a gente faz de uma pessoa. Né? Uma pessoa. Então, eu penso toda a raiva que eu tenho da minha mãe. Toda a gratidão que eu tenho da minha mãe. Do meu marido, do meu filho. Vai colocando. Coloca. Né? E isso ajuda a gente ressignificar muitos conceitos. Muitos sentimentos. A raiva, ela é muito boa. E a gente acaba segurando. A raiva dá uma força. Mas que vem até uma culpa, né? Quando você sente... Entra num processo de autoconhecimento. E você começa a ter raiva de coisas que você passou. Você sente culpa por atribuir raiva àquilo. Sim. Você se sente ingrato. Você sente que você tá sendo errado. A gente tem uma figura, né? De santidade dos nossos pais. E às vezes você pensa assim. Ah, eu tenho raiva de ter acontecido assim. Porque me levou a ser uma pessoa assim. E aí, a gente sente uma culpa. Um remorso. De que... Você sentiu raiva da pessoa que te colocou no mundo, né? Mas porque a gente tem a ideia de que raiva é um sentimento ruim. Porque a gente veio de uma educação que não entende o divertidamente. Quais são as emoções básicas que estão lá? A raiva é uma delas. Então, eu preciso sentir raiva. Sim. E a gente acaba reprimindo essa raiva. A gente acaba guardando. Inclusive nas crianças, né? Só que aí ela explode e ela toma conta do nosso ser nos piores momentos. Nos momentos que a gente não consegue. Vamos voltar lá no início desse podcast. Que é no momento que você não consegue. A criança cutucou. E você não consegue lidar e você acaba explodindo com ela, né? Exato. Gente, eu acho que eu fechei isso aqui. Foi uma mentoria pra mim. Não é? Foi. Mil informações. Eu achei sensacional. Eu saí daqui de verdade. Já tem aqui, ó, três frases que eu já anotei. Já vai fazer exercício do papel. Uma delas, assim, vou falar duas delas, assim, que eu acho que foi agora, né? Eu sei que você quer falar, mas agora não é o momento. Só que não é o mais, né? É o E. Tá, mas... Só que agora... E agora não é o momento. E essa aqui, ó. Está legal aí. E agora tem que tomar o banho. Que eu já vou colocar isso em prática daqui a pouco. Porque tá na hora de dar pra cá. Enfim, eu achei, assim, muito rico. Muita informação. E, assim, às vezes são coisas que a gente... Tá na nossa cara, né? Tá automático, né? Você vai... É. E não vê. Aline, pras pessoas conhecerem mais do seu trabalho, pra elas... Até mesmo... É porque você dá mentoria, né? Sim, sim. Até mesmo pra te contratar e tudo mais. Por onde elas te acham? Eu tenho o site, né? www.alinezarzur.com.br Tenho as redes sociais, arroba alinezarzur. Zarzur. Z-A-R-Z-U-R. Tá. E lá no meu Instagram tem o link lá. Pode clicar e mandar mensagem. Tem o direct. Inclusive, vai lá no Instagram. Não deu tempo. Eu tinha mil perguntas sobre isso aqui. Mas vai lá. A gente vai ter que fazer o episódio 2. Vai ter... Ah, não é? Eu acho justo. Eu tinha até anotado aqui. Vai lá no Insta. Independente do episódio 2, porque vai ter. Mas dá uma olhada na... Uma postagem que eu vi você... Que você fez. Eu não vi uma postagem. Porque eu amo esse assunto, gente. Eu fico pensando assim... Olha, tô no caminho certo. Hum, isso aqui tô fazendo errado. Mas isso aqui deu merda. Muito legal, né? A gente... É porque você olha e fala... Hum, acho que eu tô, né? Mas você tá meio louco aqui, ó. De um post que tem lá falando sobre o uso dos pais nos celulares. Sobre o uso de telas dos pais. Mas primeiro que a gente... É uma coisa que a gente tem que se atentar hoje, né? Com relação ao uso de telas das crianças. Mas que lá tem um post super interessante falando sobre os pais usando telas constantemente e sendo visto pelas crianças. Sim, e que a gente quer controlar tanto os filhos, quer diminuir o uso de telas, mas a gente não é consciente do tempo que a gente fica imerso nas telas. E que possivelmente você poderia estar usando esse tempo pra quê? Pra ler um livro com o seu filho? Pra assistir um filme com o seu filho? Se você tá com um problema na coluna, tipo eu, que não vai aguentar sair correndo atrás e tal, pega uma massinha, pega um joguinho, não sei o quê, põe em cima da cama, vai brincar. Esse tempo que você tá usando da tela, você poderia estar fazendo tudo isso e você não percebe. Amor, mas a gente não vai nem muito assim, porque às vezes a gente tá tão cansado que nem isso, mas só da gente ficar um pouco quieto. E o nosso filho vendo a gente que tá tudo bem, não precisa ficar o tempo todo entretido ali nas telas, fazendo alguma coisa. Até pra ele entender que tem um momento que tem que ficar quieto, né? A gente pode fazer outras coisas. É interessante, é legal, a gente precisa disso, sim, pra trabalhar. Eu trabalho muito com internet, mas não é só disso que a gente vive. Mas a gente é exemplo. Acho que essa é uma das mensagens que eu queria deixar. A gente é... A gente ia te pedir isso. Pra você deixar uma mensagem aqui. A gente é exemplo pros nossos filhos. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente fala, no que a gente faz, nas nossas atitudes. Porque o que eles estão vendo hoje, eles vão reproduzir daqui a alguns anos. Então, a gente precisa ter consciência das coisas que a gente tá fazendo no dia a dia. E já falo assim que quero super... episódio 2. Daí eu deixo a pergunta, deixo a pergunta para o episódio 2. Como que você lida com as birras do seu filho? Tem uma forma correta de lidar com a birra do seu filho. Aí, gente, já tem que ter o episódio 2. Pelo amor de Deus. É isso. Então, assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou agradecer de novo os nossos patrocinadores pra dar continuidade e a gente conseguir trazer esse episódio 2. Inclusive, precisando de mais. E gostaríamos de lembrar que o Rodrigo foi elogiado aqui hoje várias vezes. E é nosso patrocinador. Então, ele pode, talvez, aumentar a cota dele. Eu acho. Bom, queria agradecer a Total Limpe, a F Contabilidade Empresarial, Invicta Movelaria. Obrigada, mozão. Império Blonde, Dress Stories, PR Sublimações, Andrada Notologia e Estilo Romano. Muito obrigada. E vou até aproveitar aqui da PR Sublimações. Tá vendo essa caneca, Aline? Sim. Ela é sua. Um presente, uma lembrança. Eu quase pedi. A hora que você trouxe, eu falei assim, gente, é lindo. Eu quero uma dela. É da PR Sublimações. Um mimo da PR, né? Que manda pra gente entregar pra vocês com uma lembrança desse momento. Que a gente não tem nem como agradecer essa disposição, né? Esse tempo que você tirou pra vir aqui pra fazer essa partilha de tanto conhecimento, da sua vida pessoal, de tanta coisa com a gente. Foi muito, muito especial. Eu nem vi passar. Pois é, foi tão rápido. A gente não sente. Exatamente. Eu tenho pra mim que qualquer dia nós vamos fazer um episódio de cinco horas. Eu tenho pra mim. E acho que a gente podia fazer um ao vivo. Tipo, colocar a Z e tal, né? Eu acho maravilhoso. Muito legal. Inclusive, se você topar, seria ótimo. Pessoal mandando mil perguntas. Eu acho, gente. Poderia fazer mesmo. Eu super acho. E o marido tá dando alguma coisa pra elas. Entendeu o quê? Ele, coitado. Ele não sabe ainda. Há 17 anos comigo, não sabe que eu sou lenta. O que que é, marido? Pode falar. Ah. Ai, que legal. Mas eu só vou passar o link no episódio 2. Mentira, eu vou falar isso agora. Eu acho que talvez não dê. Ela só vai passar o link se tiver mil visualizações e duas. Mas será que deu pra ouvir? Porque ele tava ali nos dois horas. É, isso é muito legal. Eu tenho... É, repete? Tá, vamos lá. Eu tenho um mini curso de tempo de telas. Então, é um mini curso super rapidinho, gravado. Mas que tem, assim, orientações pros pais. Como que eles gerenciam o uso das telas pra eles e pras crianças. Com orientações e ferramentas práticas pra dar uma gerenciada. Eu não preciso tirar. Eu não vou viver numa bolha. Tá no seu site? Tá no YouTube. No YouTube, tá. Arroba Aline Zarzor, né produção? É. É isso aí. Arrasou, gente. Vai lá pra ver. Pra vocês. E você que pensa assim, não é bom. Mas eu não tenho ideia de como fazer isso. Como que eu dou o primeiro passo? Eu quero esse negócio. Vou escutar essa doida. Eu já vou ouvir hoje. Eu já vou sair daqui. Inclusive, isso aí é uma das coisas que a gente precisa dar uma controlada lá em casa. Vou colocar. Na Rosa lá em casa tem essa questão de dias e tudo mais. Eu consigo controlar. Mas eu acho que é bem pra mim também, né? Tipo, controlar o meu, né? Como não trabalhar 24 horas por dia? Tem um curso lá assim, não? Eu só deixo de ser mãe. Não tem jeito, gente. Mãe trabalha 24 horas por dia. Não tem jeito. Bom, muito obrigada, Aline. Como a Tássia falou, a gente sabe que além da sua vida corrida profissional, tem a questão que você também é mãe, né? Então tem as meninas e tal. Então você partilhar desse tempo com a gente. A gente fica muito agradecida por isso. E tenho certeza que todo mundo aí deve ter gostado muito. Uma delícia. Segue elas nas redes sociais, pega as dicas, porque é bem bacana, é isso. Muito, muito legal. E agradecer vocês também por acompanhar a gente em mais um episódio. Por favor, envia o link aí pra todo mundo. Curte, compartilha. Salva os vídeos no Instagram. Envia pro pessoal, porque é informação, gente. Não precisa... Aproveita pra dar aquela indireta. Mas não precisa ser só indireta, não. Manda pra amiga que não tá sabendo o que fazer. O marido que tá descabelando. Às vezes parece uma besteira. Mas pode ajudar muito mesmo outras pessoas que estão ali fora de controle sem saber. E é pra aprender também. Lá eu vi muito vídeo legal. Entra lá, assiste. Quando tiver difícil, para pra dar aquela pensada. Eu quero que meu filho tenha medo de mim e se esconda quando ele errar. Ou eu quero que ele corra pra mim, porque ele sabe que ele pode me dizer que tá errado. Deixa essa reflexão pra fechar o podcast de hoje com vocês. É isso. Obrigada, gente. Até lá. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.